Bom dia a todas, estamos aqui para mais uma lição, sábado 3 de fevereiro de 2024, lição 5 na página 44, que temos como título essa semana, Cristo, Autor da Salvação Eterna. O texto de Hebreus 5,9 diz, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Quem foi consumado? Cristo. Toda a nossa salvação vem por meio do dom de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso me deixa tão feliz, a salvação vem de uma fonte tal que não podemos duvidar. E ele é o autor. Será que para por aí? Será que encerra aí? Autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12,2. Graças a Deus, ele nos atende a cada passo do caminho se estamos dispostos a nos deixar ser salvos da maneira que Cristo designou, ou seja, pela obediência aos seus requisitos. Vamos para o tópico de domingo. O somo sacerdote constituído. Pergunta A. Qual era a função de um somo sacerdote nos tempos antigos? Nos tempos do Antigo Testamento. Então, aqui o texto de Hebreus 5, diz assim, Para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E a notinha diz assim, o somo sacerdote era designado de maneira especial para representar Cristo. Então, qual era a função dele? Era oferecer sacrifícios pelos pecados, né? Dons e sacrifícios pelos pecados, e se compadecer das pessoas mais fracas. Letra B. A que ordem do sacerdócio Cristo estava ligado, e o que sua função sacerdotal significa para nós? Então, nós sabemos que a ordem que Cristo estava ligado é a ordem de Melquisedeque, né? No texto aqui de Hebreus, nós vemos que tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E o que sua função sacerdotal significa para nós? Nós vemos aqui na notinha que Jesus se qualificou para ser não apenas o representante da humanidade, mas também seu advogado, de modo que toda pessoa, caso queira, possa dizer, tem um amigo na corte, ele é um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Então, o que sua função sacerdotal significa para nós? Significa que nós não temos apenas um sumo sacerdote, temos também um advogado lá no céu que intercede por nós, né? Que se compadece das nossas necessidades. Então, que Deus nos ajude e nos abençoe, que possamos sempre recorrer ao nosso advogado.